No centro de Curitiba fica a sede de uma comunidade fundada por alemães no século XIX. É a Sociedade Thalia que ocupa este prédio histórico desde 1942, depois de passar por vários endereços. Do lado de fora, destaque os traços da arquitetura da época. Dentro, muito espaço. Ambientes ideais para grandes festas. Mas antes de falar da construção, é preciso conhecer um pouco da Sociedade Thalia. O vice-presidente do clube, Benjamin Zanatta, sócio há mais de 20 anos, nos conta a história. Sr. Benjamin, o que é a Sociedade Thalia? A Sociedade Thalia é um clube que tem por finalidade principalmente o lazer, o esporte e a cultura. A origem dela é alemã. Ela foi criada em 1882, no dia 4 de abril. Esse prédio que a gente está, há quanto tempo ele é sede da Sociedade? Bom, é sede da Sociedade, mais ou menos por volta lá do ano de 1940 e... 42, mais ou menos por aí. Na década de 40. É, na década de 40, exato. E até de lá para cá, então tem sido a sede da nossa Sociedade. E a gente vai poder conhecer um pouquinho? Sim. Aqui essas escadas nos levam? Essas escadas aqui nos levam ao Salão Social e também ao Salão Nobre, que fica aqui no alto. Quer dizer, é onde se fazem os eventos mais importantes da Sociedade. Vamos conhecer esse? Vamos lá. Nós temos aqui a imagem daquilo que inspirou o nome da Sociedade. A Thalia é uma musa da dança e da arte e então foi inspiração, porque inicialmente foi criada para esse fim a Sociedade Thalia. Então, por isso é que temos aqui, decorando aqui ao alto da escada, a musa Thalia. Ela está aqui para recepcionar as pessoas. Exatamente, para receber de braços abertos a todos aqueles que aqui veem essa Casa de Arte. Marcos, esse aqui é um salão que nós destacamos como o Salão Nobre da Sociedade, porque aqui nós abrigamos vários eventos. A cultura é representada neste local. Neste local aqui que nós fazemos as exposições de pintura. Vou falar em pinturas, muitas pela parede. Exato, nós temos algumas, temos até alguns quadros, não faz muita propaganda deles, mas temos uns quadros famosos aqui também. Agora entramos neste salão. Este salão é o salão principal de festas da Sociedade Thalia. Nós festejamos aqui todos os eventos próprios da Sociedade, como o Réveillon, como o aniversário, o baile de aniversário com jantar. Também os associados que querem fazer casamentos, festejar os seus casamentos, ou então alguma turma de formando que loca aqui para fazer então os seus eventos. Palco de grandes eventos. Exatamente. Aqui, Marcos, nós temos um, vamos dizer assim, é um marco da presença, vamos dizer assim, da arte dentro da nossa sociedade, não somente da arte, mas da cultura. Porque esta casa aqui foi a casa onde nasceu Romário Martins. Antes dela ser a sociedade, ela foi casa do Romário Martins. Exatamente, em 1874, quando ele nasceu. Ele nasceu aqui nesta casa, no dia 8 de dezembro de 1874. E aqui, então, foi feita uma homenagem pelo Centro de Letras do Paraná. Então, marcando assim, como um sinal da história do Paraná. A história de Curitiba e a história da Sociedade Thalia. Seu Egemin, mais um salão, esse aqui um pouco menor, que tipo de eventos são realizados aqui? Nesse salão aqui, nós temos os eventos, vamos chamar de menores. Não no contexto, mas sim pela quantidade de pessoas que vêm a este salão. Então, para não usar aquele lado de cima, que cabe aproximadamente umas 500 pessoas, esse salão para os pequenos eventos, como por exemplo, as festividades de boatinha. Nós fazemos boatinhas para casais aqui. E também as pessoas que fazem algum casamento, alguma... A mesma coisa que lá em cima, só com o menor número de pessoas. Nesses bailes, já nasceu muito namoro nesses bailes? Ah, bastante, né? Aqui o pessoal vem se divertir mesmo, né? Quer dizer, é dança e comes e bears. Nós estamos agora num bar dentro da Sociedade Thalia. Seu Egemin, o que que geralmente acontece aqui? Bom, esse aqui, na realidade, é um pub bar. Quer dizer, para o associado participar aqui de seus encontros de negócios, ou fazer um happy hour. Quer dizer, então está à disposição do associado todos os dias. Um lugar bastante aconchegante. Aconchegante, sim. Quer dizer, é evidente que se tiver um evento com poucas pessoas, umas 20 pessoas, 30 pessoas, poderá ser utilizado nesse mesmo local. E esse telefone que está aqui atrás da gente? Bom, esse telefone é um telefone antigo, que marca a presença da antiguidade dentro da nossa sociedade, fazendo, vamos dizer, um paralelo àquilo que é a sociedade, 126 anos. O senhor que trouxe ele para cá? Eu trouxe o telefone só, não a cabine. A cabine foi construída e trazida para cá quando da inauguração aqui do PubBank. E o aparelho funciona? O aparelho funciona até para telefonemas internacionais. Desde que pague a conta. Sr. Benjamin, temos também uma biblioteca dentro da Sociedade Italia. Sim, essa biblioteca aqui, que tem um acervo bastante grande. Nós temos aqui livros antiquíssimos. Temos também, vamos dizer, alguma parte da história da Sociedade Italia. Temos também a fotografia de todos os presidentes que já passaram pela casa. Aquela primeira foto é a primeira sede, né? É, onde foi a primeira sede da Sociedade Italia, que foi lá na Praça Tiradentes. E depois? Depois ela mudou para outros locais, como, por exemplo, a Rua Doutor Murici, e depois veio para cá. Como que é participar dessa sociedade? Como que é o clima? Como que o senhor se sente, depois de tantos anos, aqui dentro da Sociedade? Bom, a gente se sente muito bem porque isso é uma família. A Sociedade nada mais é do que um conjunto de famílias que participam das atividades da Sociedade. A Sociedade Italia